Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, irmãos, glória a Jesus, Deus está neste lugar, aleluia Desmar, Deus te abençoe, que bom te ouvir Quando a gente clama e Deus atende, no peito o coração se acende, até faz festa pro Senhor A gente louva, ri, a gente adora, o que era triste foi embora, e o deserto enfim passou O nosso Deus te mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração E sobre nós derrama o seu favor, revelando em nós o seu amor, digno é Ele de adoração Mas quanto silêncio de Deus, é tudo que a gente tem, o que fazer nessa hora Será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora, qual é a nossa reação Quero ver adora, no olho do furacão Quero ver adora, no vale e na prisão Quero ver adora, na tempestade e na dor É assim que Deus conhece, quem? O verdadeiro adorador O nosso Deus se mostra então fiel, Ele nos escuta lá do céu, responde a nossa oração E sobre nós derrama o seu favor, revelando em nós o seu amor, digno é Ele de adoração Mas, mas quanto silêncio de Deus, é tudo que a gente tem, o que fazer nessa hora É difícil, será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora, qual é a nossa reação Quero ver adora, no olho do furacão Quero ver adora, no vale e na prisão Quero ver adora, na tempestade e na dor É assim que Deus conhece O verdadeiro adorador No olho do furacão Quero ver adora, no vale e na prisão Quero ver adora, na tempestade e na dor É assim que Deus conhece Cadê os verdadeiros adoradores? O verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Aleluia!